Olá a todos os estudantes do nosso curso de Ciciatura em Artes da UAB Unicentro. Inicio aqui esse material didático que eu intitulei como Vídeo Explicativo para a Elaboração de Projeto Cultural. Pertencente então à nossa disciplina de Pesquisa em Artes II, que é importante, fundamental para a integralização do curso de vocês. Muito bem, eu preparei aqui alguns materiais para falar a respeito, explicar inclusive algumas coisas que são pedidas ao longo da disciplina, como trabalhos que vocês precisam entregar, processo avaliativo, além de maneira geral falar sobre a ideia do projeto cultural e por que eu inseri ele aqui nessa disciplina de Pesquisa em Artes. A primeira coisa que eu separei para falar é dar a profunda importância de observarmos estas relações dentro do curso de Pesquisa. Se vocês observarem a maior parte das grades curriculares de curso de Pesquisa no campo das artes, evidentemente, o projeto cultural não é exatamente o mais convencional, o mais comum de aparecer como um dos conteúdos. Mas, no meu ponto de vista, isso é fundamental que apareça em algum momento da nossa grade curricular, visto que é uma das maneiras mais, talvez a única maneira viável de se realizar projetos artísticos complexos, caros. Então, eu acho que o pensamento científico pode nos ajudar nesse momento e, evidentemente, também, por outro lado, elaborar um bom projeto artístico também ajuda a gente na escritura de materiais científicos e no desenvolvimento da nossa capacidade reflexiva e de pensamento metodológico. Muito bem. Então, a primeira coisa sobre essa questão da importância de se elaborar projetos culturais aqui no nosso curso envolve exatamente esse ponto que eu acabei de comentar. Ou seja, toda vez que você tem que racionalizar, estruturar, se concentrar muito sobre desafios, sobre metas, sobre o que cumprir, em que momento cumprir, quais são os problemas que surgirão daqui seis meses, daqui um ano, isso fortalece a nossa capacidade reflexiva e fortalece o nosso pensamento científico. Então, a primeira coisa que pode nos contribuir na elaboração de projetos culturais do ponto de vista da pesquisa é o desenvolvimento de um pensamento metodológico e científico que auxilia na realização artística. Então, assim, mesmo que você vá fazer um trabalho artístico onde você não vai depender de um edital, de um financiamento público, ou seja, basicamente você vai depender do seu orçamento privado, você vai empenhar o seu próprio recurso na execução de um projeto artístico, você vai precisar de muita concentração e de muito detalhamento do seu pensamento, senão, evidentemente, você vai desperdiçar recursos. E assim como é fundamental ter seriedade com o recurso público, é talvez até mais importante ainda termos seriedade com os recursos privados, ou seja, nosso, visto que a gente tem poucos recursos para a viabilização do projeto artístico. De qualquer maneira, nem é o enfoque dessa etapa da nossa disciplina a viabilização artística no ponto de vista dos recursos privados próprios, porque, na verdade, isso propicia quase sempre projetos artísticos muito baratos e muito precarizados. O nosso foco aqui é, de fato, montar projetos artísticos que podem ser enviados para editais públicos, para financiamento daquilo que a gente acredita que é de interesse público e que também tem a ver com a nossa manifestação artística pessoal. Muito bem. Então, outra coisa importante a você observar é que aprender a fazer um projeto artístico ajuda você a realizar os seus trabalhos artísticos, porque eu imagino que qualquer um que esteja cursando o curso de licenciatura em artes, mesmo o curso de licenciatura em artes sendo um curso voltado para a educação artística, eu imagino que todos vocês têm também interesses artísticos. Alguns de vocês devem ser artistas plásticos, terem trabalhos ligados ao teatro, à dramaturgia, ou ligados à música, etc. E eu acredito que muitos de vocês gostariam, têm ideias de projetos artísticos que teriam interesse de colocar em prática e, evidentemente, não há recursos financeiros para tanto. E muito daquilo que é de foro artístico, é de interesse artístico, não necessariamente é de interesse do mercado, por exemplo. A maior parte das grandes indústrias, dos bancos, de onde o capitalismo se concentra, não tem interesse em fomentar e financiar determinados projetos artísticos. Eles preferem financiar projetos de entretenimento, que vai ter ali todo um apelo propagandístico e tudo mais. Então, é importante para vocês aprender a fazer um projeto artístico decente, bom, claro, para possibilitar a própria prática artística de cada um, mas também é importante no sentido de, talvez, capacitar alguns de vocês como produtores culturais. Então, um dos possíveis caminhos para aqueles que estudam arte é trabalhar agenciando outros projetos artísticos. E, em alguns editais, é até possível remuneração desse profissional que redata, elabora um projeto artístico. Em outros, você pode fazer uma parceria com determinados grupos para fazer esse tipo de elaboração auxiliar, fazer uma espécie de consultoria também, de trabalhos artísticos e artísticos de outros grupos que você venha a conhecer e a trabalhar nesse sentido. E aí, aprofundando essa questão de por que será que não há muito espaço na grade curricular dos cursos de artes, um aprofundamento em relação à elaboração de projetos culturais, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar é sobre o fato de que há um histórico recente de editais ligados à questão do campo da cultura e da arte no Brasil. Se a Lei Rouanet, que é do começo dos anos 90, já é recente, do ponto de vista histórico, e ela, mesmo assim, tem pouco acesso a nós, rédeis mortais, a grande maioria das pessoas que conseguem recursos via Lei Rouanet são ligados a artistas que têm um grande e notório conhecimento público, por causa da natureza da Lei Rouanet e das leis de incentivo fiscal, que são essas leis de renúncia fiscal, ou seja, como as empresas é que dão um aval para aprovação do projeto ou não, as empresas têm mais interesse em financiar shows ou festivais de grande vulto popular e não necessariamente para os artísticos, onde a questão artística é a de relevância primária. Mas, mesmo assim, os editais ligados à Lei de Incentivo são recentes, são dos anos 90 para cá. E os editais, sem estar ligados à Lei Rouanet, ou seja, ligados ao Fundo Nacional de Cultura ou aos fundos estaduais e municipais de cultura, ou seja, editais que fomentam a cultura de maneira direta, ou seja, você manda o seu projeto, seu projeto é contemplado, aprovado, eles abrem a conta no seu nome e já aparecem lá na conta o dinheiro para você fazer aquilo que você se propôs a fazer. Ou seja, editais muito mais interessantes para nós do que ter que bater de porta em porta e de firma em firma para financiar o seu projeto. Esses editais são mais recentes ainda, eles só começam a aparecer dos anos 2000 para cá, ou seja, não temos ainda 20 anos de um plano nacional de cultura e evidentemente as grades curriculares das universidades demoram bastante tempo para se atualizar em relação às demandas dos seus períodos. Eu, por exemplo, me formei na graduação em 2003, nem existia editais de cultura, não existia ainda o plano nacional de cultura e foi a partir do momento que eu já estava no mercado de trabalho que eu tive que começar a aprender, a ler, correr atrás desse tipo de material. E mesmo assim, de 2005 para cá, poucos cursos começaram a se dedicar a produzir um espaço específico para esse tipo de desenvolvimento na academia. Então, por isso que é importante a gente correr atrás nesse sentido de 2010 para cá. Por exemplo, na minha vida prática eu tive vários projetos aprovados e isso foi basicamente o que propiciou quase toda a minha produção artística. Raramente alguém financia você de maneira direta, alguma empresa patrocina um trabalho artístico. Os trabalhos relevantes mesmo da minha produção artística tiveram recurso vinda do poder público através de editais e tudo mais. Então, esse foi um tópico que eu queria comentar. Ainda dentro desse primeiro item que eu estou comentando com vocês aqui, é importante dizer que ter aptidão para realizar esse tipo de trabalho, de projeto, ou seja, para escrever esse tipo de projeto, propor esse tipo de projeto e depois realizá-lo, caso seja contemplado, apreciado, mesmo que eu possa dizer na minha avaliação que é bem difícil entrar entre os projetos ligados à Lei Rouanet ou Lei de Incentivo por conta dessa questão mercadológica, geralmente os editais para leis de incentivo e os editais para leis de fomento ou de fundo, eles são muito parecidos. Então, estar apto a fazer um projeto cultural vai servir para os dois caminhos. E, por exemplo, caso vocês... Inclusive, isso está exposto lá no e-book que vocês estão tendo acesso agora. Se vocês quiserem inscrever um projeto de vocês junto à Lei Rouanet, não é muito mais difícil, nem sequer é mais difícil do que qualquer outro projeto para qualquer outra lei de fundo, mesmo, de custeio artístico. Na verdade, você tem lá um sistema online que é o SalicWeb, você insere todos os dados lá, os dados do proponente, os dados da companhia artística, tudo aquilo que se pretende fazer e depois de mais ou menos 30, 60 dias, aquilo é apreciado pelo poder público competente, ou seja, lá alguém do Ministério da Cultura, hoje em dia não existe mais o Ministério da Cultura, da Secretaria Especial de Cultura, ele vai apreciar aquilo, vai dizer se está tudo ok, ou seja, aprovar, perfeito, ou se ele vai falar assim, isso aqui precisa corrigir, aquilo ali está equivocado, ele vai, portanto, aprovar com ressalvo, você vai ter lá um prazo para corrigir alguns dados, ou então ele vai dizer, não, não, isso aqui está completamente errado, melhor você começar do zero porque não tem como salvar. Isso não é difícil de conseguir, a aprovação no sistema SalicWeb, por exemplo, mas o difícil é captar esse recurso, mas de qualquer maneira, capacitar esse para fazer um projeto cultural auxilia você a trabalhar tanto com editais de fundo, quanto com editais de financiamento via renúncia fiscal. Muito bem. Então, essa foi a introdução aqui da nossa videoaula, eu vou passar agora para algumas coisas mais práticas mesmo, para ajudar vocês a compreender qualquer coisa que não ficou muito claro, tanto no e-book, quanto nas leituras que foram passadas aí para vocês no sistema online da UAB. Então, a segunda parte aqui da nossa videoaula eu coloquei o seguinte enunciado, fazer então a leitura do enunciado da atividade e do template, ou seja, do padrão daquilo que eu coloquei no sistema para vocês como referência. Então, o primeiro então eu vou fazer a leitura aqui do enunciado que está colocado no sistema para inclusive tirar qualquer dúvida já de antemão em relação ao entendimento do que se deve fazer nesse momento, mas de qualquer maneira lembrando sempre que se ainda ficar alguma dúvida, por favor, entre em contato aí via fórum, via chat para a gente esclarecer. Então, o enunciado diz o seguinte, a atividade proposta junto a essa unidade de autoestudo é a produção por parte de cada aluno de um projeto artístico que deve ser enviado em formato PDF contendo os seguintes itens. Identificação do proponente, identificação do projeto, objetivos, justificativa do projeto, estratégia de ação, ficha técnica do projeto, contrapartida, cronograma do projeto. E ainda o enunciado, o projeto deve ser preenchido no modelo anexado junto à unidade de autoestudo, no caso nós estamos falando da unidade de autoestudo número 2, depois de devidamente preenchido, deve-se exportar em formato PDF para ser enviado para avaliação. Lembrando que todo o texto deve estar justificado fazendo uso das fontes Times e New Roman, Arial ou Calibre, tamanho 12, espaçamento 1,5. Muito bem. Então, o que se espera nesse momento do curso é que cada um de vocês elabore um projeto artístico. E, para tanto, é fornecido lá no sistema um template, um modelo, que é basicamente só vocês baixarem o modelo em Word e preencherem o modelo. Claro, o mais difícil que vai ser avaliado é o preenchimento desse modelo. Mas até na questão da formatação está muito tranquilo porque o modelo é dado e isso é importante dizer, a maior parte dos editais fornecem esse tipo de modelo. Hoje em dia, grande parte dos editais públicos trabalham com sistemas online. Não é nenhum modelo, você preenche no site. Você entra no sistema, você cadastra lá como proponente e você vai ter lá. Objetivos, é uma caixinha ali do sistema online e você vai preencher. Aí você pode salvar tanto parcial, ou seja, você salva, mas não envia porque você não precisa fazer tudo num dia só. E terminado o preenchimento de todos os dados, você vai lá salvar e enviar. Você envia e o pessoal recebe lá no sistema também online para que não haja tanto desperdício de papel como havia no passado. Alguns sistemas ainda você manda para o Sedex, você entrega pessoalmente e geralmente eles vêm com esses modelos até para facilitar a leitura dos avaliadores porque se você recebe trabalhos em formatos muito distintos é difícil comparar os conteúdos dos trabalhos. Então, esses modelos geralmente existem. Esse modelo que eu coloquei no sistema para vocês é um modelo retirado de um edital específico. Então, ele não é exatamente igual, cada edital é um pouquinho diferente, mas esse é um modelo real de um edital real que ajuda vocês terem esse contato. O que é importante dizer antes de eu passar para a leitura dos itens do modelo e dizer o que se espera de cada item é dizer que ou lembrar que alguns de vocês podem criar a seguinte questão nossa, mas professor eu não tenho um projeto cultural, não tenho um projeto artístico, o que eu vou fazer? Não, aqui não existe um edital para o qual vocês estão concorrendo, vocês não vão ser avaliados no sentido de serem contemplados ou não, infelizmente, gostaríamos de ter editais abertos o tempo todo para contemplar projetos artísticos, mas não é o caso. Aqui nós vamos avaliar um projeto fictício, não necessariamente precisa existir esse projeto de fato no sentido de existir as pessoas que você vai elencar na sua ficha técnica etc e tal. Mas vai ser importante para o avaliador que vai te dar a sua nota e tal a viabilidade desse projeto, ou seja, mesmo ele sendo um projeto fictício ele precisa ser plausível, os preços que você colocar lá no seu orçamento etc, os objetivos que você traçar, a estratégia de ação para alcançar os resultados dos seus objetivos precisa ter a ver com a realidade. O que eu recomendo? Se você tiver algum projeto artístico alguma coisa que você sempre quis fazer ou pensou em fazer envolvendo alguma companhia, grupo teatral que você conhece ou do qual você faz parte aproveita esse exercício e escreve o seu projeto. Você pode ter um resultado bom, quase bom e depois dar uma caprichada e mandar de fato para um edital. Caso você nunca teve uma ideia nesse sentido você não conhece ninguém e tal você inventa um projeto. A questão é desenvolver a técnica para a elaboração de um projeto cultural para caso no futuro cada um de vocês possa fazer de fato esse exercício de concorrer a uma verba pública para a realização de um espetáculo ou de um grupo de espetáculos ou de um festival etc. Muito bem. Então passando aqui para a leitura do nosso template do nosso modelo aí eu começo também já a ir para a parte final da nossa fala que implica dizer o que se espera de cada um desses pedacinhos que devem ser preenchidos aí nesse modelo. então o primeiro item do modelo que vocês têm inclusive eu peço até que se vocês estiverem vendo o vídeo no YouTube vocês dêem uma pausa peguem lá acessem esse documento para vocês irem acompanhando item após item o que eu estou falando para vocês saberem ah tá aqui eu tenho que colocar isso ah eu tenho que colocar aquilo e tudo mais então para quem já voltou a ver o vídeo a gente continua o primeiro item do modelo se chama identificação do proponente aqui evidentemente como é tirado de um edital real pede uma série de dados no caso nome RG CPF profissão endereço bairro cidade CEP telefone fixo telefone celular e-mail assinatura data isso não vai ser avaliado pelos seus professores pelos seus tutores mas claro preenche corretamente só para fazer esse exercício como se estivesse enviando o mesmo projeto para ser contemplado para ser apreciado então esse é o primeiro ponto segundo ponto identificação do projeto ou seja qual é o nome do projeto qual é a área que o projeto se insere é circo é teatro é dança é música de concerto então qual é a área do projeto aqui tem o item produto ou seja o que o projeto oferece ele oferece oficinas ou ele oferece concertos ou ele oferece discos vai gravar CDs de várias bandas etc e tal então qual é o produto claro que você pode oferecer várias coisas num projeto mas qual é o produto principal que oferta esse projeto e regiões atendidas no município no caso como esse modelo foi tirado de um edital que era municipal então ele pensava em regiões do município então eu também peço que vocês ao pensarem esse projeto foquem no município no qual vocês são domiciliados e coloquem aí que regiões do município serão beneficiadas pelos produtos que esse projeto oferta muito bem aí o terceiro item objetivos é texto mesmo nos objetivos é fundamental quer dizer antes de falar dos objetivos desculpe eu preciso falar do nome do projeto o título do seu projeto ele precisa ser muito claro ele precisa dizer em poucas palavras o que é o seu projeto os objetivos são é parecido com isso só que o objetivo você vai poder desenvolver mais o seu texto mas o título ele precisa dizer em poucas palavras o que é o projeto mas ele não precisa ser o título do objeto artístico do seu projeto muita gente confunde nesse ponto por exemplo supondo que você vai fazer um projeto que implica criar uma obra dramatúrgica para depois ensaiá-la produzi-la e aí estreá-la ao final do projeto ou seja faz parte do projeto a criação de um objeto artístico aí você pode me perguntar professor mas eu preciso colocar aqui o título da peça que nem existe ainda muita atenção o nome do projeto não é o nome da peça é o nome do projeto então por mais que às vezes claro é evidente é importante que o nome do projeto tenha relação com talvez o nome que no futuro haverá da peça é importante ter alguma ideia do que a peça irá falar ou sobre quais materiais ela vai ser desenvolvida e tudo mais mas o nome do projeto é o nome do projeto não é o nome do objeto artístico que você vai ofertar ao final do seu projeto os objetivos então é dizer mais detalhadamente o que é o projeto então é importante ficar claro isso qual pergunta você tem que responder ao escrever os objetivos a pergunta o que o que é o seu projeto aí você geralmente começa dizendo de maneira geral e depois de maneira específica o que é o seu projeto muito bem então não diga nos objetivos nada negativo por exemplo não interessa para quem está lendo objetivos saber o que não é o seu projeto tem muito objetivo que eu vejo por aí assim ah não se trata de não sei não se trata não é objetivo não é não importa para quem está lendo o que não é o seu projeto então uma visão negativa não é boa é sempre importante dizer o que é e não uma visão condicionada mas uma visão ativa um jeito de usar a língua portuguesa de maneira ativa ou seja não dizer assim se nós formos contemplados faremos se não vocês vão ser escreva com uma autoestima que talvez a gente não tenha mas você diz assim ao final do projeto será entregue um material didático você diga o que vai ser essa é a maneira de escrever um bom objetivo justificativa você tem que responder na justificativa por que ou seja por que é importante esse projeto então aqui você vai justificar de fato você pode dizer assim na região da minha cidade não existe prática ligada à música contemporânea a última apresentação não sei o que lá aconteceu nos anos 80 e blá 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 então você pode dizer toda a falha que tem na municipalidade ou então assim até existe nas regiões centrais mas nunca na periferia esse projeto ele vai levar para as periferias então é dizer por que é importante o seu projeto ou seja defender o seu peixe é na justificativa aí o quinto item estratégia de ação esse quinto item estratégia de ação serve para explicar ponto por ponto o item cronograma que vai vir ao fim então o que eu recomendo que você preencha primeiro o seu cronograma quando eu chegar lá eu explico preenchido o cronograma você volta aqui para a estratégia de ação e você explica cada item do cronograma o cronograma ele vai ter uma série de itens então você vai pegar um por um e vai explicar olha aquele item que chama elaboração da arte que vai ser utilizada no panfleto de divulgação do espetáculo aí você vai explicar o que que é como você vai fazer isso então aqui nós vamos contratar um especial um especialista dessa área que vai fazer a arte ele vai apresentar três projetos artísticos a gente vai debater aqui na comissão que está liderando o projeto cultural a gente vai decidir por uma arte a gente vai mandar imprimir uma gráfica tal o orçamento é tal então aqui você detalha o seu cronograma passo a passo é geralmente uma parte mais chata mais difícil de fazer mais longa de fazer o texto que sai da estratégia de ação é maior geralmente do que o da justificativa e dos objetivos porque você tem que ser detalhista aqui e não nos outros ali na justificativa e no objetivo não é para encher linguiça é para dizer o que é e para dizer por que é importante aqui você pode detalhar o avaliador gostará de ver que você pensou de fato nos detalhes do seu projeto ficha técnica do projeto que apresenta uma tabela essa tabela tem nome do participante e a função exercida no projeto então caso vocês forem elaborar um projeto de uma coisa que realmente passe pela cabeça de cada um de vocês de um grupo a qual vocês estejam inscritos unidos e tudo mais bom faça o mais próximo possível da realidade seria interessante caso vocês forem inventar um projeto porque eu preciso aprender só a técnica aqui não estou pensando em fazer isso agora ou eu não tenho de fato um grupo ou uma ideia nesse sentido invente os nomes e as funções você bota o Manuel da Silva ele vai ser o diretor artístico a Silvia Nogueira ela vai ser a bailarina 1 vai ser o cenógrafo então você cria os nomes e as funções porque é importante para o avaliador ver que de fato você pensou em todas as funções porque inclusive você vai ter que pensar nos cachês nas remunerações para cada uma dessas funções então ficha técnica dos principais agentes do seu projeto cultural o item 7 apresenta o seguinte título contrapartida contrapartida é o que você está oferecendo para a sociedade em troca de você estar recebendo esses recursos é parecido com a justificativa mas você não vai ter que responder o porquê é importante você vai ter que dizer de fato como isso muda ou melhora a vida das pessoas alguns editais já dizem exatamente como a contrapartida tem que ser feita como aqui vocês não estão respondendo a um edital específico então é mais aberto mas diferentemente de responder por que é importante o seu projeto é de que modo o impacto do seu projeto exerce uma transformação na vida das pessoas porque é dinheiro público que é investido num objeto artístico por exemplo então de que maneira isso é importante visto que esse dinheiro vem do público exatamente do pagamento de impostos feito pela comunidade de maneira geral então qual é a contrapartida que a sociedade vai receber do seu trabalho muito bem o item 8 é o cronograma do projeto vocês percebem que é uma tabela essa tabela vai ter uma numeração 1, 2, 3, 4, 5 vocês precisarem de mais números é só dar enter aí ou então inserir linha abaixo como é que vocês devem saber usar o Word bem melhor que eu e vocês podem inserir linhas a mais nessa tabela isso aqui é só um modelo aí para ajudar no trabalho e esses numerozinhos aqui de 1 a 10 seriam os meses eu sugiro que vocês façam um projeto de duração de 10 meses porque geralmente os projetos são de um ano e normalmente são 10 meses porque você tem um tempo ao final do projeto para fazer a prestação de contas geralmente 2 meses 60 dias então a sugestão que eu dou é um projeto de 10 meses então nesses itens você vai colocar levantamento bibliográfico para pesquisa dramatúrgica a primeira coisa que você vai fazer você bota lá o número 1 aí você diz em que momento isso vai acontecer isso vai acontecer no mês 1 no mês 2 então você assinala esses dois meses e deixa claro em branco nos meses que não vai acontecer essa atividade você vai lá contratação dos bailarinos para o espetáculo bom, bota aí no item tal isso vai acontecer ao longo do mês 3 então você vai colocar todos os itens que você lembrar que você conseguir quanto mais detalhado melhor do seu projeto e você vai dizer em que momento isso vai acontecer certo? e depois você vai voltar lá na estratégia de ação e vai escrever cada um desses itens você pode colocar assim por exemplo levantamento bibliográfico para pesquisa dramatúrgica dois pontos aí você explica o que vai ser feito nesse momento e vai dizer ao longo do primeiro e do segundo mês o projeto será feito o levantamento bibliográfico porque faremos uma peça baseada num evento histórico tal da nossa região então a gente vai levantar a bibliografia a gente vai ler essa bibliografia vai produzir todo um texto dramatúrgico a partir dessa reflexão bibliográfica então você explica cada um desses itens porque evidentemente um avaliador que estiver lendo pode não entender o que de fato quer dizer aquele item que você colocou lá no número 8 e você precisa explicar o que vai ser feito naquele momento por que aquilo demora dois meses por exemplo você tem que colocar na sua estratégia de ação e o último item aqui do nosso do nosso template é o item 9 detalhamento de recursos perdão detalhamento de custos que é a mesma coisa que o orçamento alguns modelos ou editais vão trazer o orçamento então a mesma coisa é uma tabela que tem ali do número 1 até 15 vocês podem adicionar mais ou pode ser que seja menos recurso você vai descrever o título daquele custo o quantidade de profissionais para atividade o valor unitário por profissional ou por ação por parcela o valor total e a duração em dias ou em meses você vai ter que dizer em cada caso daquilo então por exemplo o bailarino você vai colocar assim descrição da atividade você vai colocar assim cachê de bailarino quantidade de profissionais para atividade você vai dizer vamos supor são 5 bailarinos mas são 4 apresentações então são 20 bailarinos porque você vai ter que pagar os bailarinos nas 4 apresentações 4 vezes 5 20 então a quantidade de profissionais para atividade 20 aí você vai olhar valor unitário o cachê do bailarino o valor unitário é 350 reais aí o valor total 350 vezes 20 e a duração como essas apresentações vão acontecer entre o mês 7 e o mês 9 7, 8, 9 3 meses você pode colocar ali 3 meses a duração dessas atividades certo e aí no final não esqueça de colocar o total pode observar que no fim da tabela tem o total total mesmo que vai ser a soma de todos esses valores os cachês os panfletos a arte que o cara fez para o panfleto o cara que vocês contrataram para fotografar o outro cara que vocês contrataram para filmar o cara que fez o site vai colocar no site então tudo que você pensou para montar o seu projeto cultural tem que estar colocado aqui nessa lista orçamentária e somada ao final e está vendo que tem os numerozinhos logo após essa tabela 1, 2, 3 é a mesma coisa no número 1 você vai pegar qual o seu primeiro item que você inseriu no seu orçamento lá e você vai vir aqui colocar o mesmo título que você colocou lá cachê de bailarinos e você vai descrever a importância de 350 reais será pago para cada bailarina em cada uma das apresentações que se darão e blá 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 certo você vai descrever vai detalhar um pouco mais esse gasto para que o avaliador entenda de fato isso custa tanto mesmo porque não é só o cara dançar ali mas ele tem que preparar ele tem que ensaiar então você vai dizer esse valor já implica o aporte financeiro para os ensaios para a preparação da coreografia e tudo mais então detalhar aqui os itens logo abaixo do seu orçamento da sua planilha orçamentária porque agora é o momento de realmente vocês colocarem arregaçarem as mangas e colocarem para fora os materiais fruto das pesquisas das leituras e dos trabalhos que você já tem feito aí ao longo dos cursos já preparando para a ideia do TCC que vai ser basicamente aquilo que vocês decidirem pesquisar e se aprofundar então só lembrando para a gente encerrar estou à disposição para tirar as dúvidas auxiliar em qualquer questão procure lá no chat às sextas-feiras ou mande pelo fórum as perguntas para a gente poder deixar tudo bastante claro para ajudar aí nesse processo e que quem sabe no futuro vocês consigam realizar aquilo que a mente criativa de cada um propõe muito obrigado bom estudo tchau 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 tchau